Olá, de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. São 174 mil vagas em 1.400 instituições de ensino superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do ProUni na internet. Para se candidatar, é necessário ter feito o Enem de 2017 com no mínimo 450 pontos e não ter zerado a redação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Neel, realizou o primeiro leilão do ano de linhas de transmissão de energia elétrica. O repórter Paulo Lassalve acompanhou na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. O primeiro leilão de linhas de transmissão realizado em 2018 foi um sucesso aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Todos os 20 lotes oferecidos foram arrematados. A participação de grupos indianos foi um destaque, mas grupos brasileiros também arremataram lotes de linhas de transmissão e subestações de energia. Ao todo, o leilão vai permitir investimentos da ordem de 6 bilhões de reais no Brasil e também a geração de mais de 13.500 empregos diretos na economia brasileira. Ninguém vai investir num país se não acredita nele. Você não vai trazer dinheiro de fora para o país se o país não dá segurança jurídica para que essas empresas possam realmente investir. Então, está mostrando que o Brasil pode ser acreditado. O Brasil tem crédito. O Brasil está no rumo do crescimento e, sobretudo, investimento estrangeiro no Brasil é bem-vindo. Nós não vamos modernizar a infraestrutura do país sem o recurso privado. Assim, o Brasil está trabalhando e acreditando. Há uma necessidade de nós melhorarmos toda a nossa infraestrutura e logística de transmissão, tanto que vamos ter ainda neste ano um outro leilão. E, evidentemente, não só ampliar, mas também garantir que haja condições de inovação tecnológica para que, cada vez mais, nós possamos melhorar a qualidade da prestação de serviço no Brasil. Como houve um deságio em relação ao valor proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o custo da tarifa de energia também vai ser menor para o consumidor. Isso significa que os grupos empresariais que arremataram os lotes aqui na Bolsa de Valores de São Paulo ofereceram propostas para construção, manutenção e operação das linhas de transmissão e das subestações de energia bem abaixo do que o proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E isso vai impactar no bolso do consumidor brasileiro. Ao invés de agregar um custo de transmissão maior, eu agrego um custo de transmissão menor, portanto, um impacto menor na tarifa. A taxa de desocupação no país ficou em 12,7% no trimestre encerrado em maio. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda de 0,6 ponto percentual. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Aumentar a participação de jovens negros no mercado de trabalho. Esse é o objetivo de um decreto assinado pelo presidente Michel Temer que amplia o número de vagas de estágio no serviço público para negros. Ampliar a entrada de negros no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do decreto assinado pelo presidente Michel Temer. Com a iniciativa, três em cada dez vagas de estágio em toda a administração pública federal deverão ser destinadas a jovens negros. De acordo com Temer, a medida faz parte de um dos principais pilares do governo, a responsabilidade social. Eu pedi a todos que assinassem esse documento que eu considero, e acho que todos nós consideramos um documento histórico de inclusão social. Porque nós estamos dando mais oportunidades para seguimento da população que enfrenta, vamos ser muito claros, enfrenta conhecido histórico de exclusão que é vítima naturalmente das mais diferentes formas. O ministro dos Direitos Humanos afirmou que a mudança será aplicada na administração pública, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, e vai valer para a contratação de estagiários e jovens aprendizes. Gustavo Rocha destacou que o decreto vai além do que determina a lei de cotas em concursos públicos. Todos nós sabemos que existe a lei de cotas, que fixa 20% nos concursos públicos. Vossa Excelência foi além e fixou em 30% essa cota, indo além do que dispõe a legislação federal a respeito dos concursos públicos. O programa Jovem Aprendiz foi lançado pelo governo federal a partir da lei de aprendizagem. Segundo o ministro do Trabalho, só em 2018 foram mais de 35 mil novos postos de trabalho para os jovens aprendizes. Para o ministro, a reserva de 30% das vagas para negros vai combater o trabalho ilegal e reduzir a violência contra essa população. Essa medida, tenho certeza, vai viabilizar oportunidades para afastar jovens do mercado do trabalho ilegal. E mais que isso, vai caminhar no sentido positivo de impulsionar a inserção da população negra brasileira no mercado de trabalho. Destaco ainda que este decreto se instrumentalizará como redutor da violência contra a população negra. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste assinaram termo de compromisso aderindo à política de reserva de vagas para negros. Para o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o decreto é uma ação histórica. Esta ação, que também é afirmativa, representa muito mais que uma oportunidade de princípio. de primeiro emprego, ele representa a construção de uma democracia com justiça social. O estagiário Marcos comemorou a medida. Para ele, a iniciativa deve incentivar mais estudantes a ingressarem no mercado de trabalho. Precisamos democratizar, precisamos ainda dar oportunidade àqueles que ainda não são ouvidos. E eu acredito que isso vai levar as pessoas a sonhar mais alto, a conquistar seus objetivos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.